Vai rolar pela Copa do Brasil, daqui a pouquinho aqui no estádio Couto Pereira, às nove e meia da noite no horário de Brasília, o Coritiba recebe o Asa, a equipe de Arapiraca lá do estado de Alagoas. O time do Asa, partiu o levantamento do teste, o bola na área, gol do Asa! É dele, é de Heron, subindo ali na área, a bola veio limpa, ele desviou, o Wilson não achou, na verdade nem precisou subir muito, o Heron deu um toquinho ali no canto, jogou longe do alcance de Wilson, um para o Asa, zero para o Coritiba, o Asa abre o placar aqui no Couto Pereira. Falha total do sistema de marcação, no segundo ataque do Asa, tinha tido uma cabeçada agora há pouco, como você disse, não precisou nem subir, a zaca falhou, o Wilson não saiu e o Asa botou a bola na rede. Tomando posição Leandro Kivil, está autorizado, 48, vai para a bola, partiu, bateu! Gol do Asa! É dele, é de Leandro Kivil, o artilheiro aos 48, é o gol para sacramentar a classificação do Asa para a terceira fase. 2 para o Asa, 0 para o Coritiba, vibra o torcedor do Asa, o Kivil comemora, foi um golaço na cobrança de falta. Olha aí para você, a bola passou ali do lado da barreira, não deu para o Wilson. Vai mantendo a sua boa média o artilheiro do Asa, e que golaço, hein? 2 a 0 para o Asa. A falta foi muito bem cobrada, mas o Coritiba armou a barreira, e o goleiro Wilson se preparou para a defesa, já pensando em tentar o gol de empate. Ele bateu certinho, a bola entrou. Décimo primeiro gol do Asa nesta temporada, e para ficar com um gol em cada vitória do Asa, sétimo gol marcado pelo Kivil. Torcida do Coritiba revoltada aqui no Couto Pereira. 2 para o Asa, 0 para o Coritiba.